Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, família, firmes? Parei agora pra almoçar, gente. Rapidão. Soltei um videozinho ali, já tá bombando. Sobre o meu direito de resposta, né? Lembrando que eu não tô tirando ninguém do tiro esportivo, não tô tirando ninguém do tiro esportivo, certo? Não, 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 não. Porque eu vou em canais que é do tiro esportivo, respeito os caras, os caras me respeitam porque vem aqui também e assim vai, tá? Mais à frente, mais à frente, eu falo do porquê que eu fiz este vídeo. Mas fato é fato, certo? Mesmo que você tenha a melhor PCP do mundo, não quer dizer que você é o melhor atirador, cara. E não te dá o direito de falar, certo, que uma pessoa com uma carabina, uma spring, uma PCP inferior à sua, não pode ser melhor que você. Mais à frente eu falo isso, tá bom? Bora ao que interessa, então. Eita! Eita, Berral, que eita, 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 eita. Acordei hoje de manhã, acordei, hoje é sexta-feira, abri o zap no meu telefone, tá ruim, tá gente, peguei aqui o da patroa, e rapidão. E uma chuva de comentário e vídeo, olha, Márcio, que é egos parada, rapaz, galera braba, braba de cara. Por quê? Me falaram, Márcio, olha essa novidade aí, não pode, não pode, tá errado, tá errado. Que saiu uma nova spring, gasada 60 quilos. Deu pau na Black Hawk, mais forte, cara, mais forte. Deu pau na SAG R1000, mais forte. Deu pau, não sei qual foi a outra lá, mais forte, tá? E a galera, pelo que dá pra me entender aqui, o pessoal tá falando que ela deu essa força porque tá com efeito diesel. Efeito diesel. O que é o efeito diesel, mano? Eu não sei, eu não, a princípio, acho eu que é, efeito diesel é quando tem muita graxa, né, muito silicone na câmara. Aí quando a pressão do ar ali, né, buf, dá aquele estouro e dá mais pressão, dá mais força, o chumbo vai com mais velocidade. Mas, vou dizer pra vocês, sinceramente, gente, tive que pesquisar, pesquisei a fundo, tá? Duas coisas que eu descobri, duas coisas que eu descobri. Infelizmente, família, sim, ela é mais forte. Ela é mais forte que nossa Uber Halk, ela é mais forte que a SAG, ela é mais forte que a Jade Pro Nitro, ela é mais forte do que aquela outra lá. Ela se iguala a Nitro X1000, se não me engano. Não sei se se iguala, cara, mas, sei lá. Porque tem um gasado de 60 quilos só. Gasado de 60 quilos, cara. Tá me entendendo? E tem, e ganhou, e ganhou, né? Bora lá. Ao que interessa pra vocês entenderem, ó. Por que que ela tem mais força? Eu pesquisei, certo? E o que que eu descobri? A câmara dela, gente, a câmara dessa Spring é maior que a da SAG R1000, é maior que a nossa B-Halk, é maior que a da Jade Pro Nitro. Por isso que deu aquela força. Marcio, mas o gasado é de 60. Não é questão do gasado, gente, é questão da câmara. A câmara aqui dentro, aonde fica o pistão, o embolo, certo? O espaço, tá? Que fica de ar ali pro pistão empurrar. Bum! Aperta e estoura. Impulsiona o chumbo. É isso, infelizmente, é. Não posso fazer nada. Eu tenho que engolir a seco. Apareceu uma Spring com gasado de 60 kg, Black Hawk, vocês sabem. Não pode falar, Marcio, agora eu já falei, não vou editar. B-Halk, gasado de 67 kg, tá? Dá 27, 28 joules. Essa aí dá em torno de 33, 34 joules, cara. Rapaz. Tudo por causa da câmara, a câmara dela. Beleza? Beleza? Pra jogar um balde de água fria nisso, né? Infelizmente, gente, infelizmente, essa Spring que saiu, ela não é nova, gente. Ela já tava aí fora. Ela já tava aí fora. Estão entendendo? Ela já tava aí fora. Pessoal que trouxe pra cá agora, ok? Não sei qual que é o valor, mas não deve ser barato, não. Eu acho que não deve ser barato, sei lá, né? Quando vem essas coisas aí, mas já tava lá fora. E lá fora, gente, já tava dando o calinho dela. O problema que ela tem é na trava, gente. Ela tem um problema crônico na trava de segurança, cara. Aí já, né? Se você não dá bola pra trava, né? Custo-benefício dela por essa velocidade, dependendo do preço que tá aqui no Brasil, vale a pena. Porque se você botar um chumbo de 18 ali, cara, vai dar 250, 260 metros por segundo. Vocês estão me entendendo? Por aí. É a velocidade do, não sei, da Bima? Com chumbo de 18, não sei, na máxima potência ou não, né? Mas tem que ver a questão do valor. Do valor. Certo dela. Mas não sei se é barato. Então, pessoal, infelizmente é isso. A câmera dela é maior. Por isso que ela dá essa velocidade aí que chama atenção, gente. Chama atenção, tu pituí, né? E aí fazer umas... Dá uma volta, né? Quando tu pecha com uma ave, né? É certeiro. É forte, cara. 50, 60, 70 metros aí. 80 metros, bota pro chão. Com essa velocidade aí. Berrauk também. Nessa distância, bota pro chão. Tranquilo, né? Mas, infelizmente, nossa Berrauk não tem aquela força que era o esperado, né, gente? Não tem. Eu ficaria feliz e um dia chegar e dizer aqui, ó, pessoal, nova Berrauk com pré-câmera maior. Pré-câmera maior, gente. Não magazine. Ah, magazine. Magazine. Pré-câmera maior. Tá dando aí 280, 290 metros por segundo com o Promax. Mas, infelizmente, não posso dar essa notícia. Tá bom? Fiquem tranquilos aí. Grande abraço. Progresso sempre. Tamo junto. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu. Tamo voltando. Tamo voltando. Opa! 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 Até a próxima. Valeu!